O associativismo como alternativa para o desenvolvimento socioeconômico. Este é o objetivo do trabalho realizado pela Associação Empresarial de Pato Branco, que promoveu um novo encontro de lideranças empresariais que integram os 12 núcleos da entidade. Para o presidente da Associação Empresarial, Luan Ruaro Marcante, os núcleos empresariais são a capilaridade do sistema, permitindo que a entidade circule nos diversos setores do empreendedorismo local, levando a cultura associativista aos empresários. Hoje somos mais de 200 empresários já conectados a algum núcleo da Associação Empresarial. Hoje somos mais de 12 núcleos diferentes que promovem toda essa capacitação interna, eventos com comunidade, eventos com sociedade, e muito para proporcionar condições melhores de aprender sobre liderança, sobre comunicação, enfim, todos os temas relevantes que fazem dessas pessoas melhores empresários, melhores pessoas para Pato Branco. Entre os núcleos existentes está o mais recente da Alameda Itabira, que congrega 29 empresas. Criado no ano passado pelas empresárias da Rua Itabira, com o propósito de fortalecer as empresas locais com ações conjuntas para inovar e criar atrativos, o resultado está dando bons frutos. Nós somos hoje em 29 lojas, então vai dar mais de 60 pessoas envolvidas. Então a ideia é capacitação, é promover dias de lazer para os nossos clientes. Então a ideia é que cada vez mais esse complexo da Alameda fique conhecido como um shopping a céu aberto, e que a gente quebre essa ideia antiga de que lojas fora do centro, do grande centro, fiquem sem acesso. Música